Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo e mais um conteúdo pra você. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre empoderamento masculino. Assim, confesso que eu nunca tive vontade de trabalhar com o público masculino, nunca foi uma forte, meu. Aconteceu e tal, mas não é o meu forte. Eu sempre gostei de trabalhar com o público feminino, por várias questões, né? As mulheres são curiosas, elas buscam conhecimento, elas investem, é meio diferente. Só que eu tô começando a notar que esse negócio de empoderamento feminino, masculino, né? Essas paradas aí, tá começando a complicar a vida do homem. No sentido que o homem não tá mais sabendo ser homem, sabe? Eu tenho visto vários relacionamentos de amigos, de conhecidos, por aí foi, e o negócio tá meio estranho, assim. Parece que o homem tem medo de ser homem pra não ser considerado machista. Ou a mulher foi seduzida por aquele homem, sabe? Aquele homem gauchão, aquele antigo. E aí o cara feminino, não é que eu posso dizer, ficou muito feminino e agora não sei se eu quero esse homem. Ou ela mudou tanto o homem que hoje ela perdeu o prazer, sabe? Esse tempo eu vi uma história de um casal, que o cara era gordinho, daí ele foi lá e brincou com a mulher, com a barriga dele, assim, fez de conta que era uma boca e tal. E a mulher disse, hum, não sei, eu perdi a tesão por esse homem. Então é bem delicado isso, sabe? Eu tô começando a estudar, começando a... né? Porque eu preciso disso pra trabalhar com o público feminino. E eu vejo que parece que os homens não tão mais sabendo ser homem. Que nem eu tava lendo e dizia assim, ah, o negócio tá tão errado que a mulher mais desejada do homem, a mulher mais desejada do mundo é homem e o homem mais desejado do mundo é mulher. Sabe? Lá teve um concurso lá que a filha da Gretchen ganhou como homem mais sexo. E Pablo Vittar ganhou como mulher. Cara, tá complicado isso aí, entendeu? Homem é homem e mulher. Mulher, nós temos polaridade masculina e feminina, não. Essa é violenta, não. Isso é outra coisa. Mas homem é homem e mulher. Mulher, entende? A gente tem uma tendência dentro disso. Talvez tenha homem que vai ser com a tendência feminina, tudo certo? Cada um com seus problemas. Mas o homem parece que não tá mais sabendo ser homem. Sabe? O homem tá meio perdido nisso. Eu tava lendo um texto do Carpinejar, que é alguém que defende bastante as mulheres e não é um homenzão violento, assim, pra poder dizer. E ele brincava ali, que ele dizia Ah, eu uso umas roupas feias só pra incomodar minha mulher porque eu me sinto mal quando ela tenta mudar o meu guarda-roupa. Então são coisas assim, são coisas pequenas, sabe? São coisas que... Ah, se o homem fizer tal... Sei lá, se ele pagar a conta, ele é machista antigo. Se ele dividir a conta, ele não é cavaleiro, sabe? O homem tá perdido, assim. Ele tá meio sem norte. Ele não sabe pra que lado que ele corre. Se ele faz jiu-jitsu, ele vai ser o cara violento. Se ele faz musculação, ele vai ser duro. Se ele fizer balé, ele é gay. Sabe? Umas coisas que... Pera aí. Sabe? Empoderamento. Eu até separei pra nós aqui, ó. Olha só. Empoderamento. Conceder ou conseguir poder. Obter mais poder. Tornar-se ainda mais poderoso. Empoderou-se o ditador com poderes irrestritos. Empoderou-se cheia de confiança. Passar a ter domínio sobre a própria vida. Olha só que definição bacana. Passar a ter domínio sobre a própria vida. Por que eu digo isso? Porque parece que o homem não tá tendo mais domínio da vida dele. Sabe? A mulher faz a agenda dele e ele diz... Ah, ok. Hoje eu vou na casa do fulano. Amanhã na casa do fulano. Hoje eu vou no médico. Amanhã eu vou não sei aonde. E ele... Sabe? Tá ali. É óbvio que o modelo antigo é uma coisa que eu não concordo. Como era, né? O homem mandando e a mulher obedecendo. Apesar de ser uma coisa que tá na Bíblia. Então tem essa questão cultural. Mas essa falta de vontade própria. Não vou nem dizer poder. A falta de vontade própria pro homem tá complicando a vida dele. Sabe? O homem parece que tá... Não pode mostrar que ele tem vontade de fazer sexo com a mulher dele. Ele não pode mostrar que ele não gosta de alguma coisa. Vai ser a mulher que vai escolher as cores da parede, a cor do carro, a cor do computador. E ele tá lá assim. Porque se ele... Não é sobre falar alto, sobre gritar. Eu sou um cara que nunca gritei na minha vida. Já falei alto, obviamente. Mas eu nunca vou gritar pra ter meu poder de volta. Se eu gritar é porque eu não tenho poder. Mas parece que o homem anda... Sabe? Ele tem que dizer sim senhor, sim senhora. Me desculpa, me perdoa. Mas o homem tá perdido nisso aí. Acho que tá faltando. Tá faltando esse... Entendeu? O que que era ser homem com meu pai? Ah, sei lá. Meu pai fazia a barba. Meu pai, no final de semana, ficava em casa descansando. Meu pai não dava bola pra roupa. Minha mãe que escolhia pra ele, mas ele não dava bola nenhuma. Aí talvez lá no tempo do meu avô era ele que escolhia. Que ele ia no alfaiate, fazia. E hoje parece que o homem tá com medo de afetar essa questão do empoderamento feminino e ele acaba não tendo o mínimo de vontade própria. Então assim, não sei qual é a sua realidade. Não sei se você é homem ou se você é mulher. Mas eu tenho certeza que se a sua mulher se apaixonou por você ou se alguma mulher se apaixonou por você, era por quem você era. Se você era aquele cara que ia pra academia, se você era aquele cara que estudava, se você fazia balé, se você fazia canto, se você fazia inglês. Ela disse, cara, que homem legal. Aí você para de fazer canto porque isso não é masculino. Você para de fazer balé porque isso não é masculino. Ou você nem pensa em fazer balé porque tua mulher vai pensar estranho de ti. Entende? Complica tua vida um pouquinho. Tu tinha um grupo de amigos, de pessoas que vocês conversavam, bebiam, fumavam, sabe o que vocês faziam. Agora tu parou com isso porque tua mulher pode te ofender. Assim como ao contrário, a mulher precisa ter o grupinho dela, precisa ter a manicure pra conversar, pra falar dos problemas. Então vamos cuidar disso aí porque tá complicado, sabe? Eu moro numa região aqui, uma região bem... O homem tem muito acesso a tudo, tem roupa bonita, ele pode se arrumar, tem estética. E os homens tão meio se perdendo nisso aí. Parece que se o homem aparecer com a sobrancelha torta, ele... Meu Deus do céu, ele não é homem. Ou se ele fizer a sobrancelha, ele deixa de ser homem. Sabe? Então tá confuso, o homem tá meio perdido. Eu prometo me aprofundar mais nesses assuntos, estudar, ver a parte científica sobre isso que eu já estou fazendo, em breve eu vou ter um material pra vocês. E se você acha também que esse negócio de empoderamento masculino tá complicado, se você acha que o homem tá perdendo, tá esquecendo quem ele é, comenta aí embaixo pra nos ajudar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.